A CIDADE NO BRASIL Por que que ta falando ai? Seu sr? E Sr. Vitor Srs S Eu tenho que verlo Vitor Por o número 2 Ota ai ai na tienda Estão dentro da casinha. Estão indo para lá. Deja que eu estou indo para lá. Senhor, eu lhe compreendo. Agora eu vou pegar a madeira. Olha ela aí de novo. Senhor. Ela estava dando esporro? Aqui a cara feia do... Aí, tem, pô? Aqui, ó. Olha o Lohan aí, viadinho. Aí o... O Daniel. O Daniel. E agora o gostosão. Aqui, ó, PSA, aí, ó. Ó, Rabi. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó quanto tamanho do rádio. Seu Gilberto, ele não chegou, não. Agora, vem. Você não ia atrás da chave com o carro? Positivo. Pra mim, não tá aqui, seu Gilberto. Fala com o Jair, rapaz. Corta um elo dessa correnta e depois ele corta de volta. Ok, vou cortar aqui. O que ele tá achando o Mário, cara? Não sei o que o Mário foi.